Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer uma atividade do nosso material? Estão cuidando dele com muito carinho? Eu sei que dá vontade de sair fazendo todas as atividades, mas vamos fazer juntinhos? A atividade de hoje, sabe qual é? Eu acho que tem gente que já deu uma olhadinha aí e já fez o jogo da memória das expressões. Vou mostrar como eu fiz o meu de sugestão, mas eu tenho certeza que o joguinho que vocês vão confeccionar aí vai ficar muito mais bonito que o meu. Vamos lá? Vamos fazer então o nosso jogo da memória das expressões? Eu separei um pedacinho de papelão de caixinha de chá. Ele vai ser o meu molde para fazer a parte quadrada. Separei também uma tampinha para depois riscar os nossos emojis, as nossas carinhas, certo? Aqui, a Alice vai riscar seis quadrados. Nós vamos fazer um jogo da memória com três pares. Conforme a criança for crescendo e for ficando mais rápida no jogo, a gente vai colocando mais cartinhas, certo? Depois de riscar, a gente pega o círculo e risca em volta também. Faz isso seis vezes. Pronto, riscou seis vezes. Vocês podem fazer isso num papel. Eu gosto de fazer num papelão porque ele é um papel mais grosso e ele aguenta mais vezes a brincadeira, certo? Pronto, agora é só recortar. A criança nessa parte pode ajudar se o papelão não for muito grosso, porque senão ela pode machucar a mãozinha. O que eu fiz aqui? Eu recortei mais ou menos, porque assim fica mais fácil da criança aprender a recortar e não se perder aí com um papel muito grande, certo? Certo? Tesoura sem ponta para as crianças. Lembrem-se sempre. 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 Pronto! Tudo recortado. Agora é só desenhar. Sabe por que eu gosto muito desse jogo? Porque a gente faz leitura. Tem gente que acha que a gente só lê as letras, mas a gente lê imagens. Aliás, tem livros que nem palavras tem. A gente lê o rosto das pessoas, as expressões faciais. Tem tanta coisa que a gente pode ler no mundo sem ser palavras. E é muito legal esse tipo de leitura, treinar esse tipo de leitura. Treinar esse tipo de leitura é importante, porque no futuro, quando a criança aprender a ler e escrever, ela vai começar a elaborar estratégias de leitura. Sabe quando a gente pega um jornal, vê a manchete, vê aquela foto da manchete do jornal? E a gente já fica pensando naquilo que a gente vai ler? Então, isso são estratégias de leitura. É o exemplo de uma estratégia de leitura. A gente vai elaborando hipóteses do que é aquele texto que a gente vai ler. E a gente faz isso o quê? Lendo coisas, muitas vezes, que não são palavras. Agora, eu vou conversar aqui com a minha parceira. Quais emojis nós vamos colocar? Que emoções nós vamos colocar? Nós temos que fazer um par. Se eu escolher um emoji feliz, eu tenho que fazer dois. Porque é um jogo da memória, eu preciso de um par. Se eu escolher um emoji triste, tenho que fazer dois. Se eu escolher um emoji chorando, eu preciso fazer dois. Certo sempre faz o par, senão a brincadeira não dá certo no final. E aí, Alice? Quais emoções nós vamos escolher para o nosso jogo da memória? É... feliz. Feliz. Qual outro? Aquele de coraçãozinho nos olhos. O apaixonado. Qual outro? Risada. Dando risada? Então tá. Agora é só desenhar. Depois nós vamos pintar. Viram só que interessante? É... Com o círculo, é uma coisa a menos para a criança se preocupar. Então, ela se preocupa mesmo em tentar representar aquela emoção do emoji. Isso é muito legal com as crianças pequenas também. Porque muitas vezes elas ainda não têm domínio do traço. E aí você dá uma parte do desenho e a criança inventa outra. Isso é muito legal para que as crianças evoluam em seus traços, em suas representações por meio do desenho. É muito importante que a criança desenhe bastante antes de começar a ler e a escrever. Porque muitas vezes, quando elas começam a ler e escrever, elas param de desenhar. Esse desenhar é muito importante para a coordenação motora. Deixem que as crianças desenhem bastante. Esse é nosso emoji que está chorando de rir. Essa casa só tem alegria, hein? Pronto! Nós temos os nossos cartões. Agora é só virar para baixo. Misturar bem. É legal deixar sempre bem arrumadinho, bem alinhado, para a criança guardar na memória. Onde é que ela viu o par. Se estiver muito fácil com três pares, vão aumentando. Por isso que é legal fazer um papelão. Porque ele dura várias e várias brincadeiras. E depois, é só colocar na reciclagem quando o material já estiver bem gasto e tudo mais. É muito significativo para as crianças quando elas constroem os próprios brinquedos e os próprios jogos. Uma regra que aparece em muitos jogos, principalmente aqueles comprados em loja, é assim. Que o jogador mais novo sempre começa. Ah, e se ela descobrir o par, ela tem que imitar com o rostinho dela aquela emoção. Aí, nós vamos ler o rosto dela e vamos ver se ela conseguiu fazer igualzinho aquele emoji. Certo? Pode começar. Ah, um apaixonado. Onde será que está o outro apaixonado? Ah, o risonho. Vira. E agora é minha vez. Um apaixonado. Hum, vocês lembram? Será que era esse que era apaixonado? Ai, esse. Muito bem, achei o par. Como eu achei o apaixonado, eu tenho que fazer a cara de apaixonado. Vamos ver se eu consigo? Ai. Quando tem muitas peças, não pode mexer nas peças, não pode trocar de lugar, certo? Quando tem muitas peças, quem acerta vai de novo. Como o nosso jogo tem poucas peças, aí agora é a vez dela, certo? Hum, sorriso feliz. Onde será que está o outro feliz? Achou! Ela achou o emoji feliz. Faz na cara de feliz. Mas no emoji não estava aparecendo os dentes. Como é que faz uma cara de feliz sem aparecer os dentes? Isso aí, pessoal, divertido, né? Agora ficou fácil pra mim, né? Hum, achei esse e achei esse. Como eu achei o emoji que estava chorando de rir, eu vou tentar reproduzir esse emoji. Vamos contar quantos pares cada uma de nós tem? Quantos pares você tem? Um. Um. E eu tenho um, dois pares. Então, eu venci. E aí? Gostaram da atividade? Agora que vocês já fizeram o jogo da memória de vocês, joguem bastante, chamem todas as pessoas da família pra jogar, inventem outras expressões, tá? Tirem uma foto e postem na rede social com o arroba o portal Sem Forme e a hashtag Saberes em Casa. Um beijo e até mais!